Ai, Michelle, eu não acredito. Então quer dizer que é esse o trabalho que você arrumou? Ué, Alberto, eu não tô entendendo por que você tá rindo. Sim, foi esse trabalho que eu arrumei. Ai, Michelle, você não entende, tá? Eu vou aí te explicar pra você entender o que tá acontecendo. Essa praça aqui passa a todos os meus amigos lá, todos os empresários, tá? Eu sou um cara que eu tenho uma empresa que é muito conhecida aqui nessa cidade. Ai, imagina os meus amigos virem nessa praça aqui e ver a minha esposa, não, a minha esposa trabalhando de gari. Não, não vai rolar isso não. Olha, Alberto, eu sinto muito, mas eu não tenho vergonha desse trabalho que eu arrumei, tá? É um trabalho digno como qualquer outro. E tem mais, você não me deixou trabalhar na sua empresa. Ai, eu tive que arrumar o primeiro emprego que apareceu e foi esse. Michelle, eu não quero saber, tá? Você vai conseguir outro emprego. Eu não vou ficar passando essa vergonha, não. Alberto, eu não vou sair. Eu tenho orgulho desse trabalho. Poxa, imagina, não vou sair mesmo. Michelle, eu não quero saber, tá? Ou você me escolhe, ou você escolhe esse emprego. Ô, Bertão, e aí, beleza? Oi, Rick, beleza? Tudo bom? Ah, então quer dizer que a tua esposa agora é a garizinha aqui do parque. Mas que legal, ó, ficou boa essa cor de você, hein? Vou lá, vou lá. Até mais. Tá vendo, Michelle? Tá vendo a vergonha que eu tô passando? Olha aí, ó, esse cara é empresário da cidade aqui. Que vergonha, viu? Vergonha, Alberto. Eu que tenho que ter vergonha das coisas que você tá me falando. Você ficando bravo comigo porque eu tô trabalhando num emprego digno. Olha, eu não consigo te reconhecer, sinceramente. Ah, então quer dizer que você vai ser redutível mesmo, né? É isso mesmo. Você não vai parar de trabalhar nesse emprego, não? Não, não vi. Então, ó, vou te dizer uma coisa, tá? Não se considere mais a minha esposa, tá? Olha, Alberto, quer saber? Ó, pega essa aliança e some a minha vida, tá? Eu não te considero mais também, meu marido, não. Sai daqui, dentro desse carro, vai. Anda, anda. Antes que eu quebre essa vassoura na tua cabeça. Você vai se arrepender, tá, de escolher esse servicinho de gari. Não, não vou me arrepender. Você vai se arrepender. Some, some logo daqui, tá? Some, é. Palhaço. Você prepara, tá? A vidinha vai ir daqui pra pior. Michele? Ô, Michele, espera aí, Michele. Michele. Ô, Michele. Ô, Alberto, o que você tá fazendo aqui? O que você quer? Então, Michele, na verdade, eu vim aqui malhar um pouco na pracinha aqui, mas eu vim já com a intenção de te ver. Alberto, você treinando aqui no Estica Velho. Ué, o que aconteceu com aquelas academias de luxo que você ia? O que aconteceu na sua vida? Então, Michele, desde aquela vez lá que eu fui embora lá, que a gente não serviu mais, os meus negócios, né? As minhas empresas foram de mal a pior. Andei fazendo alguma coisa errada lá, uns desvidos de dinheiro. Nós perdemos tudo. E assim, ó, tô sentindo muito a tua falta. Você faz muito falta pra mim. Vamos voltar, vamos recomeçar. Ah, Alberto, você veio aqui na intenção de me ver, então, né? Claro, né? Agora você tá sem seus amigos, sem o seu emprego maravilhoso, sua empresa top, né? Sem aqueles empresários ricos do seu lado. Aí você sentiu a minha falta, né? Mas assim, ó, eu não vou voltar pra você não, tá? Eu tô muito bem. E olha, vergonhoso é o que você fez. Eu tô sentindo muita vergonha de você agora. Imagina, desvio de dinheiro. A que ponto você chegou, hein? É, Michele, você tá certa, né? O que eu fiz foi muito vergonhoso mesmo. Mas olha só, eu tô vendo que você tá muito bem agora. E eu tô mal, tô quebrado mesmo, olha, arrebentado. Dá uma chance pra mim, me ajuda, por favor. Não, não, Alberto. Eu não vou dar chance nenhuma pra você, tá? Por favor, Michele. Como eu já te falei, eu tô muito bem. Inclusive, lembra daquele seu amigo empresário que passou pela gente aquele dia? Que você falou que tava morrendo de vergonha? De ele ter me visto? Eu estou tendo um relacionamento com ele agora, tá? E outra, ele não tem vergonha do meu emprego, de eu ser uma gari, entendeu? E eu tô muito bem. Nossa, Michele, então não tem mais volta mesmo? Não, Alberto, não tem mais volta, tá? E ó, deixa eu trabalhar, tá? Tchau. 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 Tchau.